Olá pessoal, é hora do esporte, dia 11 de dezembro de 2016, um dia inesquecível para um grande clube brasileiro. Inter empata com o Fluminense e sofre primeiro rebaixamento de sua história. Abatido em campo, o Inter saiu atrás, mas conseguiu empatar em 1x1 no fim do jogo. Porém, o resultado, combinado com a vitória do esporte sobre o Figueirense, decretou a queda colorada para a Série B. Flamengo fica em terceiro. Atlético Paranaense e Flamengo entraram em campo na Arena da Baixada, em Curitiba, ainda com objetivos no Campeonato Brasileiro. Após um empate em 0x0 nos 90 minutos, os donos da casa comemoraram a classificação para a Pré-Libertadores, enquanto o Flamengo foi ultrapassado pelo Santos, que bateu o América Mineiro na Vila Belmiro e terminou na terceira posição. O Cruzeiro terminou o Brasileirão deixando boa impressão para 2017. O mesmo não dá para dizer do Corinthians. Campeão no ano passado, o Timão decepcionou nesta temporada e não conseguiu a sonhada vaga na Libertadores no ano que vem. Melhor, durante os 90 minutos, o Cruzeiro venceu por 3x2 no Mineirão. Botafogo na Libertadores e gremistas festejam queda do Inter. Bruno Silva assegurou sexto lugar para os alvinegros, com a vitória por 1x0. Após título da Copa do Brasil, a torcida do Grêmio comemorou o rebaixamento do rival. Campeão com uma rodada de antecipação, o Palmeiras, com mais de um time inteiro de férias, ganhou vitória por 2x1, neste domingo, no Barradão. O time paulista terminou o Campeonato Brasileiro com 9 pontos de vantagem sobre Santos e Flamengo. E ainda bateu marcas de desempenho. Volto em breve com mais notícias. Fique conectado, fique informado, acompanhe nossas atualizações.